Vamos lá. Existem planos espirituais elevados, tipo o que? De saúde, vale alimentação, esses planos? Não, não existem planos espirituais elevados. Níveis acessados apenas por algumas consciências? Não. Iguais ao lance do umbral, das colônias de pós-barba, colônias de banho, né? Camadas do plano espiritual? Não, não existe. O que existe, já, isso aí faz parte de um princípio espírita, tá? O que acontece? O Valdo Vieira até questionou o Chico Xavier sobre esse ponto. O Valdo viveu com o Chico durante 10 anos e questionou muito essa ideia do Chico em trazer o espiritismo do consolo. O espiritismo feito pelo Chico, que era só da psicografia, era um espiritismo de consolo. O que acontece? Muitas pessoas que procuravam o Chico, eram pessoas que tinham pessoas da família que morreram e estavam desamparadas. Eles queriam saber se o espírito estava bem. O que é complicado, porque na nossa realidade, eu acho que 90%, 95% das consciências que morrem ficam perdidas aqui, tá? São poucas consciências que eu olho e falo, não precisa encaminhar. Isso vocês podem até perguntar pra Dani, vocês vão ver que é uma métrica muito precisa dentro desse aspecto. Então, o Valdo vira pro Chico e fala, Chico, não é uma verdade que existem essas coisas. Por quê? Porque o Chico precisava criar uma métrica de consolo pras pessoas entenderem que existiam espíritos que iriam te receber, que você ia comer um lanche do McDonald's lá no plano espiritual e não ia engordar, que vocês poderiam tomar sorvete à vontade e não ia ter caganeira, que vocês realmente iam ter uma vida dentro do mundo espiritual, uma jornada espiritual extremamente saudável e sadia. O que não transita em nenhuma outra crença, em nenhuma outra religião. O Valdo questionou dizendo, isso daí não é uma verdade. Isso é aquilo que você acha. Então surgem esses lances das colônias, das gônodas, mônodas, de teleférico do mundo espiritual que vem te pegar, vem a nave da Xuxa e te leva, de levar pro mundo perfeito. Por quê? Porque isso acalma a pessoa. Isso vira pra qualquer pessoa que realmente não tem um grau de instrução suficiente e diz pra pessoa, teu pai está ótimo no mundo espiritual. O que é uma puta mentira. Veja, não tem uma psicografia, uma, uma psicografia de um espírito xingando a mulher. Não tem. Não tem uma psicografia da mulher falando, seu verme, você me traiu com a minha irmã. Não existe. Não existe uma psicografia que o espírito ofenda a pessoa. Não existe. Todas as psicografias são, eu estou bem, aqui é um lugar lindo, está tudo tranquilo, a gente toma banho cinco vezes ao dia, eu estou hoje frequentando uma piscina, nós fazemos polo aquático, jogamos hóquei, eu tenho feito academia, está tudo tranquilo. É sempre assim. É sempre assim. Agora, se você projetar isso pro budismo, o budismo vai olhar, não, cara, isso não existe. Nós estamos falando de três mil anos atrás, quando realmente toda a ideia do budismo formada pelo hinduísmo, pelas escolas filosóficas hindus, pela tradição dos povos pré-védicos e de outras culturas que ali transitaram, principalmente pelas filosofias dos gregos, olha e fala, isso não existe. Por que que não existe? Porque o princípio que vai pré-determinar aonde você vai é a sua consciência. Veja, você acha que a sua vida é plena, Jean? Você acha que você não tem problema? Você não tem boleto pra pagar? Você não tem surpresas? Você não tem transtornos na sua vida? Todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. A questão é a quantidade de problemas que nós procuramos. Mas, gira e mexe, sempre aparece uma conta. Seja o plano de saúde, seja o IPVA do seu carro, o IPTU pra pagar, o aumento da mensalidade da escola, cursos que você tem que fazer, porque senão você nunca vai se profissionalizar, nunca vai ser alguém na vida. Sabe? Quer dizer, você vai passar grande parte da sua vida fazendo o tem que. Tem que fazer isso. Mas eu não quero fazer. Não importa. Tem que. Quando você se deparar no leito da sua morte, você vai olhar o seu passado, você vai falar, eu nunca fiz nada por mim. Eu só fiz coisa pros outros. Você nunca estudou aquilo que você queria. Você nunca foi praticar um esporte que você queria. Você nunca se dedicou a nada porque as pessoas atrapalham você. Então, geram impeditícios. E você vai se frustrando, a sua mente vai se frustrando. Você vai se desgastando. Doenças vão aparecendo. Você vai envelhecendo. Você vai se deparar com o seu corpo ficando fraco. Você fala, caracolos, eu não consigo mais levantar aquele dumbbell de 10 quilos. Como pode? E a sua consciência vai começar a se frustrar. E quando você morrer, a sua consciência vai entrar num grande emaranhado de emoções e transtornos. E o budismo vai partir desse princípio. A sua consciência vai ser arremessada dentro de um grande vazio dentro do mundo espiritual. E esse vazio é o que vai predeterminar pra onde você vai. Porque a sua consciência vai falar, ok, rapidamente, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, o que aconteceu comigo. E eu vou ter que direcionar a minha consciência rapidamente de novo pra vida. E aí você vai reencarnar ou renascer no próximo corpo. É isso que vai acontecer com cada um de vocês. É isso que vai acontecer. Ninguém vai te estender a mão no mundo espiritual e vai cantar a música da Xuxa, a música da Eliana, né? Ninguém ali vai se importar com você. Você vai se transformar em só mais uma consciência perdida no mundo espiritual. É isso que vai acontecer. Tá? É isso. Aurora Dalfrey. Obrigado. Olha que legal o bichinho dela. Eu não sei fazer essas coisas. Muito legal esses bichinhos que aparecem. Tá? É, hoje eu estou meio trelelê aqui. Estou meio chutando mesmo. Até a Lilo saiu. A Lilo falou, não, não vou ficar com esse cara doido. Foi embora. A Lilo, quando tem muito barulho, ela não consegue dormir, ela vai pra sala. E aí eu sei que a Lilo está na sala porque você vai escutar o ronco da Lilo na sala. Tá? Ó, tá vendo? A pergunta do Gregory. Ó, pera aí. Cadê o Gregory? Gregory, cadê você? O Gregory me perguntou a questão do autismo. Tá? O autismo é coisa de vida passada. Não é, cara. Se realmente você for num centro espírita e o cara falar que o seu filho é autista por causa de vida passada, mas dá na cara do cara. Mas ó, enche a mão e dá. Porque isso, isso é um crime que a pessoa faz com você. E existem centros espíritas que falam isso pra você, Gregory. Autismo é uma condição que acontece. Não tem nada de vidas passadas. Veja, nós nascemos com deficiências. Nascemos. Tem pessoas que nascem com vários transtornos físicos, emocionais e mentais. O corpo humano, ele não é preciso nisso. Tá? Existem pessoas que nascem com problemas de membros, tem atrofias. Você nem é simétrico. Você é totalmente assimétrico. Se o corpo, o lado direito não é igual ao seu lado esquerdo, você vai ver que tem membros que são maiores e menores. Aí o que acontece? Você tem um filho com uma condição especial, que é um autismo. Cara, é uma beleza isso. Essa condição é linda de se ver. Tá? É uma pessoa especial, é uma pessoa que nasceu diferente, é uma pessoa que nasceu com um amor puro, com uma verdade, com um negócio lindo dentro dela. que se o cara de centro espiritual ele fala, não, ele nasceu assim por causa de vida passada, você manda o cara tomar no cu, mas sem dúvida. Sabe? É lindo. É uma pessoa que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Não tem nada de vida passada. É uma pessoa maravilhosa. Sabe? É absolutamente errado ver esse tipo de coisa. E acontece de centro espírita a falar que isso é porque ele fez alguma coisa ruim na vida passada. E fala, cara. Sabe? É uma vergonha esse tipo de coisa. É que nem o vale dos tatuados. Sabe? Daqui a pouco vai ter, sei lá, cara, o vale dos homoafetivos, vai ter o vale do clareamento anal. Os caras vão inventar. Ah, você clarei o cu. Então você vai pro vale do clareamento anal. Onde todo mundo vai ficar com o cu pra lua ali recebendo e tão clareamento. Vai ter, cara. Sabe? Os caras vão falar. Sabe? É absurdo. Sabe? Vai ter, cara. Centro espírita deve falar isso. Ai, ele clareia o cu. Ai, meu Deus, que horror. Ai, deve ter o vale dos boticos que brilham no escuro. O cara usa lá uma tinta que brilha no escuro. Aí você vê o botico brilhando saindo. Amor, eles estão aqui. Não sei o quê. Ah, vai pro vale dos boticos que brilham no escuro. Entende? É sério. Vale do rabo depilado, sabe? Vai ter, cara. É sério. Vale do sovaco peludo que o cara faz o tererê. Sabe? O cara tem o tererê embaixo do braço. Ai, que legal. Olha, eu sou do novo rito aqui dos tererusos. O cara que tem lá o tererê do braço peludo. É absurdo. O cara faz trança. O cara que tem o saco barbudo. Sei lá. O cara tem o saco barbudo. O cara usa shorts e os pelos saindo aqui pra baixo. Ah, gente. É natural. É natural.